Música Rapaz, ultimamente eu tô ficando preguiçoso. Ô preguiça da molesta. A molesta de dizer besteira, eu fui pra ali pra baixar o gás e ainda não voltou. Se é uma pessoa pra conversar aí é que dá preguiça. Carro uma rezadeira pra ter a mozóiada. Mas rapaz, sem vista a fela. Se vem aquela do carroado, não sei pra onde aquele carroado foi. Pegar o carroado daquela gatimbozeira, acho que ela roubou foi uma praga. Ué? O serviço. Feito, aí deu sorte. Peguei o serviço mais maneiro. Mas seu maneiro lá tava aperreado já porque eu não cheguei. Pronto, pronto, pronto. Agora faltava o que faltava, chegou, apareceu agora. Que foi isso agora? Queda do carroado, quando ele veio. Eu digo direto a seu maneiro, eu digo direto. O cabovelo no ouvido aperreado, ralando, ralando. E agora esse bicho aqui, passou a vida todinha, caiu e ficou debaixo do cavalo. Olha aí que não quis dar. Mas tu é foda, tu é negra da minha situação, bicho. Tu é safadeira que eu mando passar a noite debaixo do cavalo. Olha o medo do que dá. Hoje que debaixo do cavalo é pra ver que levantou os penteaqueles. Acho que o quebado é cura, tu é doido. Vai borrar a mão daí, vou levar até ali. Vixe Maria, parece que já furou o pneu. Isso é um cabazarada, moleque. Vai lá na rua, vem do pé. Até que fim, né? Devagar, devagar. Ai, ai, meu Deus. Aí, ó. Até que fim, né? É besteira. Ah, você já vai dar o que tá morto, já deixei. Poxa, esse molestado. Você tá já morrendo, ó. Eu vou me botar. Passou a noite debaixo do cavalo, esse cabalinho. Eu lá que me posta, tu passasse mais de hora lá pra baixo. E aí, ó. E aí, o serviço, ó. Ele, azarado demais. Seu mané, deixa de agonia. Hoje é só aprendo nos primeiros dias do ano. Mas o garfinho, ó. O carro vai passar o primeiro dia estressado, vai tirar o ano todinho. O serviço tá febre, Zé Bíblia, não tem deixado eu, não. Foi sem querer, pô. Ah, coisa, tá furado o pneu. Senta aí, senta aí. Fica aí. Poxa, esses ovos estão sujos demais. Arrumaria. Mas também o pano tá mais sujo do que os ovos. É sujando os ovos. Mas primeiro foi uma falta danada, viu? Não tá aqui pra me ajudar. Ô, meu Deus do céu. Tô com uma preguiça aqui já. Gente, eu vou lá na casa de Dona Zé, pra ver se tem uns ovos pra eu comprar ela. Aí, eu tô perdido, que esqueci o dinheiro, né? Que Dona Zé também não paga ninguém. E vou ver aquela laigata de fogo, que nunca mais eu vi ela. Ê, oi, pra tu dizer que eu sou ruim, vamos lá na casa de Dona Zé, porque lá ela tem uma banha de carneiro boa. Bora, eu dou aí, vou pra aqui a puta. Vou deixar a carroça aí que tá com o pneu furado. Bora. Bora, toma a ferida. Eita boca de fogo, já vinha essa aqui, não foi? Entra logo, vai. É, que eu pensei que tu não ia me convidar pra entrar, não é? Oxi. Ai, eu vim com o pão de alvinhar, tu. E foi? Ué, é mesmo bom que tu tá limpando, né? Que eu já lavei ele limpinho. Tô dando uma... Mãe, deixa eu ver esse pão que tu tá limpando. O pão tá mais sujo do que os ovos, Dona Zé, pão. Você quer me limpar, não? Não, não. Vai deixar de recontar. Não, não, continue limpando, que eu já lavei ele limpinho. Ai, mãe, cadê aquela tua prima, lagadinha de fogo? Que nunca mais eu vi ela. Não, não sei não, ela saiu aí. Eu não sei onde ela tá, não. Eita, mulher, ela saiu. Saiu. Mas ela tá mais seu coido, né? Eu sei lá, mulher, deixa de ser tão curiosa. É, curiosa não, é porque se ela saiu, né, eu acho que ela... Não, o que é que tu quer dizer a ela? Ah, tu fala dela que eu sou curiosa, curiosa tá sendo tu. O assunto que eu tenho é com ela, né? E tu não pode me dizer na hora de chegar ao dia dela? Não, não, minha que minha conversa é com ela. Bora, eu vou levar o céu, vai quanto mesmo? Oi, aqui, acho que dá uns 30 reais. Eita, dona Zé, foi esqueci do dinheiro. Mas depois eu posso trazer. Quando eu vier, eu não venho conversar mais da gata de fogo, aí quando eu vier eu trago o dinheiro. Olha, se tu não trouxer meu dinheiro, tu vai ver, vice. Eita, mulher, eu trago, porque eu não sou veaca que nem tu, não. E eu não sou veaca, veaca tu. É nada, tu compra coisa, o povo não paga, tu tá pensando que eu não sei. Veaca tu, que faz aquilo que não... Olha, se eu não mandar uns 30, eu mando pelo menos 10, porque isso aqui não vale 30, não. Não, eu quero uns 30. Não, eu mando, eu mando. Eu vou febrar o reclamo. Quando eu vier aqui, aí eu trago teu dinheiro. E se eu não vou levar a cana, não, viu? Quando eu trago, não, os 30. Tchau, dona Zé, foi verdade. Nessa sombra aqui, me engolou o carro. Tá com o calor da mulher. Tá morto hoje, pô. E será que a prima não vai vir, não? Ela vai dormir lá mesmo, né? Porque a pessoa tá falando depois, do jeito que a prima é. Eu não acredito que ela vai vir por aí. Ei, dona Zé. Ai, tá aqui, olha, minha casa tá movimentada, viu? O que é que você tá fazendo aqui, Zé? Ah, porque esse caba levou na queda do cavalo. Aí teve que passar uma fumadinha. Dona Zé, você não tem aquele banho de carneiro não pra passar nele. Eita, rapaz, tinha o que eu passei no meu mocotodo. Esses dias tava comendo, aí eu passei. Isso é um negócio da... Ô, ei, vagalão, mas aqui pra nós, ei. Se demorasse mais um tiquinho, eu não ia aguentar, não. Catinha de sovaco da molecha dos cachorros doidos. Ei, mãe. Ô, que é? Isso não tomou banho? É tu que não tomou banho. Eu tenho uma linha ali. Tem, rapazinho, rola aí. Deixa eu pegar aqui. Ô, bicho não fala muito, não. Vai ficar doendo a sua cabeça. Não, deixa aí, é um moleque de ovo. Ô, rapaz, já tinha o cara de roubar meus ovos mesmo, né? Ô, de jeito pra... Ô, é óleo de piqui, isso aqui é bom demais, rapaz. Lá de Juazeiro, meu padrinho padrinho Cícero, isso é bom demais. É abençoado por padrinho Cícero. Abençoado, um óleo desse aí. De qual nome? Piqui. Ó, eu vou ficar calado pra não dizer nada. Agora, olha, eu não vou garantir nada, como ela tá dizendo. Vai acreditar na bala dela, né? É bom de dar, rapaz. E se for esse óleo do jeito que ela tá aí, não botar, rapaz, pode ser, não se pôr na cara, mas não sei. Rapaz, vai é bom demais, outros lados vão até daquela vez que eu fui. Sai é bom demais. Rapaz, depois ele entrega o óleo de volta. Rapaz, vai me entregar mesmo, viu? Que sai é bom demais. Bora, bora, bora. Levanta, cara. Bora, bora. Ai, simbora, simbora. Vamos, simbora. Ô, meu Deus. Vai, rapaz, não sei se você tá aí, vai passar louco, ele pegou. Eu vou arrumar um negócio, eu vou botar minha mão nestaada. Vou botar minha mão nestaada, não vou confiar no Dona Zeca, não vai que, poxa, sei lá. Que maria, que carinho. Olha, se tu não me olhar com isso, eu não sei não, pode ter o remédio não. Chos, 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 chos. Não leste todos os cachorros doidos aí. Não, não. Pega a lona, se levanta. Eita, mas quem tá ali, olha. Pera aí, quando tu chega quase nada, não. Vai pro doido. O que é quem tá ali? Isso é um mané doido, vamos esfriar a cabeça dele. Tá minha ou não? Tá minha ou não, né? Rapaz, espera mais um pouquinho aí. Bora, vamos esfriar a cabeça dele agora. Olha, 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 pera aí, pera aí. Dá mesmo, pô, olha, aquela caixa d'água dele. Eu vou pegar ele nos pés, tu pega ele na mão. Vai jogar ele lá dentro. Pega agora pra gente, não é esfriar a cabeça dele. Bora, cara. Oi, gente. Estamos aqui pra agradecer primeiramente a Deus e depois a todos vocês. Sabemos que esse ano foi um ano bem difícil, né? Mas estamos todos aqui, né, gente? E contamos com o apoio de vocês em mais um ano. Compartilhando nossos vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal. E desde já, a gente agradece a cada um de vocês que tem nos acompanhado. É isso aí. Um beijo e tchau. Tchau. Feliz Ano. Feliz Ano.